Música Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, sejam muito bem vindos ao Grid Largara, meu nome é Stick E hoje pessoal vamos falar das expectativas em torno de Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic Para essa reta final da Fórmula 2 que começa agora neste final de semana em Spa Então, bora para o vídeo Praticamente um mês depois da sua última corrida da Fórmula 2, então volta para as pistas agora como eu disse Na Bélgica, em Spa-Frocan Champs E essa será a primeira etapa de quatro que vão finalizar a temporada de 2022 da Fórmula 2 Sendo que três dessas quatro etapas vem em finais de semana seguidos Ou seja, teremos agora a Bélgica, Spa-Frocan Champs Semana que vem teremos Zandvoort na Holanda E na outra semana teremos Itália com a pista de Monza Itália inclusive que é o país que é o único país a receber duas provas da Fórmula 2 nessa temporada Uma curiosidade aí para vocês E depois dessas três corridas nós ainda teremos a Abu Dhabi para fechar o campeonato Só que essa corrida de Abu Dhabi vem mais de um mês depois da corrida de Monza Então ainda tem muito caminho ali pela frente Então vamos focar agora só em Spa, pessoal E historicamente os dois pilotos brasileiros não têm uma boa lembrança da pista da Bélgica Isso porque em 2020 Felipe Drogovic Que corria já pela MP Mora Sport A primeira passagem dele pela equipe holandesa Ele não teve um final de semana muito bom Não sei se vocês lembram Foi nesse final de semana que na primeira prova de Spa Ele acabou se chocando com o companheiro dele, o Matsushita E ao final da prova Felipe Drogovic ainda foi desclassificado Por parar na última volta Por entrar no pit e parar nos boxes na última volta Já na corrida 2 o piloto brasileiro infelizmente não pontuou Já Enzo Fittipaldi ele não fez nenhuma prova nessa pista pela Fórmula 2 Mas pela Fórmula 3 ele realizou Porém também não conseguiu pontuar Então historicamente a pista da Bélgica não é boa para os dois pilotos brasileiros Mas ninguém aqui vive de passado Os brasileiros ainda estão construindo a sua história E eu queria citar aqui dois fatores que para mim são muito importantes O primeiro fator para mim é a parte mental Felipe Drogovic passou por muita pressão nos últimos meses Tanto dentro quanto fora das pistas Dentro da pista até o pochete e o alugansar de pressionar o brasileiro Com muita agressividade nas últimas etapas Sendo que o francês conseguiu chegar Conseguiu diminuir essa vantagem Já fora das pistas a pressão do público A pressão do torcedor está sendo muito grande Por mais que o brasileiro ainda seja líder do campeonato E tenha uma regularidade incrível de se invejar O brasileiro pegando P3, P4, P5 O pessoal ainda reclama Diz que o brasileiro tem que vencer Muitos aqui inclusive nos comentários do grid Apareceram dizendo que já era Calma pessoal, não é bem assim E nesse tempo de um mês que não tivemos corrida Deu para ver que o Drogovic tentou relaxar Procurou esvaziar a cabeça Ele tirou férias, jogou tênis Várias publicações em suas redes sociais demonstram isso Claro, o piloto brasileiro está preocupado Está tenso por conta do título Mas ele procurou esvaziar a cabeça Relaxar para a sequência desse campeonato E para mim ele está muito certo disso A pressão em cima dele realmente foi enorme Foi até exagerada em alguns pontos fora da pista Então nessa parte eu acredito que o brasileiro Tenha trabalhado muito bem E possa vir até mais preparado Então não digo mais forte Mas pelo menos mais preparado Para essa etapa final do campeonato Já entre o Fittipaldi Eu acho que eu não preciso nem dizer muita coisa para vocês O piloto brasileiro tem estado muito bem no campeonato Está com uma constância muito boa Conseguiu na etapa da Hungria Dois pódios, segundo e terceiro lugar O piloto brasileiro está a razão Ele que corre pela Charusca Porque a gente sabe que não é aquela equipe toda Em termos de estrutura Então, o Enzo Fittipaldi está muito motivado E eu acredito que ele vai manter esse pensamento Tanto que entrevista aqui no canal Aqui para o Guido de Largar Aliás, se você não viu Procure aí nos nossos vídeos A entrevista com o Enzo Fittipaldi Ele disse que está motivado até mesmo Para buscar o título Então, por que não? Muita gente duvida do Enzo Fittipaldi E ele sempre ultrapassa as expectativas Então, na parte mental Eu acho que os brasileiros Vem bem, vem preparado Só que isso não é uma grande vantagem Porque a gente sabe, por exemplo Que o Telpo Chefe é imotivado também Inclusive, pelos últimos resultados Que ele teve Então, isso é mais para equilibrar Não sendo uma vantagem a mais para os brasileiros Mas como a gente sabe O automobilismo não vive de uma via só Não é apenas por um caminho Que você conquista a vitória Existem vários fatores que modificam isso E para mim, o principal deles Que é o segundo do vídeo de hoje E que para mim é o mais importante É a parte das equipes Tanto o Enzo Fittipaldi Quanto o Felipe Drogovic Podem ter certeza, pessoal Eles não simplesmente tiraram férias Mas também trabalharam e muito Com a sua equipe Para desenvolver o carro E quando eu falo em desenvolver o carro, pessoal Não lembrei como se fosse algo Como a Fórmula 1 Quando eu falo desenvolver Não é você desenvolver uma nova peça Um novo aerofólio Um novo design Que ganhe velocidade Isso não existe na Fórmula 2 Quando eu falo em desenvolvimento do carro É mais conhecimento Entendimento do mesmo Ou seja, eles vão pegar os dados Dessa temporada Talvez o de outras temporadas Vão focar nas áreas mais problemáticas do carro E vão buscar alguma solução Só que a gente sabe que Para conseguir esse avanço A equipe tem que ser bem estruturada E a gente sabe que Tanto o MP Motorsport Quanto o Charus Não são equipes de ponta Então, para essa etapa de SPA Eu não vejo uma grande melhora Tanto da MP Quanto da Charus Talvez uma arte melhorando Uma high-tech Carly melhorando Até mesmo a Prema Conseguindo resultados melhores E claro Também não vai ser uma evolução gigantesca A Prema não vai sair Do meio de tabela Para virar a favorita Agora vencendo Fazendo dobradinha Não é evolução para você Virar líder do campeonato É mais um momento para você Corrigir os problemas Que teve durante a temporada Então A própria Prema Que tem estrutura Só que não teve um carro bom Um carro de meio de tabela Ela pode vir a melhorar Ela pode conseguir algo mais Do que as outras nesse momento Mas a ponto de superar drasticamente O próprio Drogovic A arte Eu não acredito Porém Eu gostaria muito De estar errado Nessa minha última colocação Isso porque Quem não gostaria De ver tanto o Enzo Fittipaldi Quanto o Felipe Drogovic Nos trazendo alegrias Nos trazendo vitórias Inclusive Por que não Uma dobradinha brasileira Nessa reta final Da Fórmula 2 E claro Também vê Enzo Fittipaldi Conquistando sua primeira vitória Na categoria E o Stick aqui Raspando a cabeça Em homenagem Ao piloto brasileiro E pessoal Se ligue agora Nos horários Da Fórmula 2 Para esse final de semana Nós teremos O primeiro treino livre Aliás O único treino livre Desculpa Na sexta-feira Começa às 6h35 da manhã A classificação Também será na sexta-feira Só que vai ser Uma e meia da tarde A corrida sprint A primeira corrida Do final de semana Acontece no sábado À uma da tarde E a corrida principal A Fiat Race Acontece no domingo Às 5h20 da manhã Anotaram os horários? Então anotem Para podemos acompanhar Os pilotos brasileiros Da base Mas agora Eu quero saber De vocês Pessoal Felipe Drogovic E Enzo Fittipaldi Chegarão mais forte Depois desse período De férias? Sim? Não? Diga nos comentários Quero saber a sua opinião E se você curtiu esse vídeo E não é inscrito No Grid Largada Se inscreva Deixe seu like Se quiser fazer uma doação Para a gente Tem o botão Valeu demais Aqui embaixo desse vídeo E claro Cogite também Virar membro Aqui do Grid A partir de 1h99 Eu acho que o YouTube Está dando desconto agora Você nos ajuda A continuar trazendo Este tipo de conteúdo Aqui, ok? Então, querem continuar apoiando Enzo Fittipaldi? Querem continuar apoiando Felipe Drogovic? Então, venham com a gente Se posicione Você também No Grid Largada Um grande abraço pessoal E até mais